Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 17 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todo mundo que está contribuindo com o podcast lá no Apoia-se, em especial quem escolheu teu nome citado aqui pra todos vocês ouvirem, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Fernando Pinto, o Ricardo Gorgulho, o Caué Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bulgarim, o Gustavo Franzói, o Pedro Vaccaro, o Paulo Pires, o Rafael Cantarelli, o Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Se você também acha que vale a pena apoiar o podcast dando a partir de R$ 1,00 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se barra Loop Matinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a dica que nosso ouvinte Valdir Casotti deu na sexta-feira de que agora o Uber lá em Vitória, no Espírito Santo, também aceita pagamento em dinheiro, além do cartão de crédito. Segundo a empresa, eles vêm orientando os motoristas a sempre terem dinheiro trocado ali pra dar de troco pros passageiros, mas caso o motorista não tenha o valor certo pra poder dar de volta, é só o passageiro entrar em contato com eles que eles resolvem a parada. Ainda sobre a companhia, eu deixei aqui na descrição do episódio o link pra um texto bem interessante que pintou lá na Bloomberg comentando a estratégia do Uber pra América Latina. Eles comentam as vitórias e os desafios que o Uber vem enfrentando na cidade do México, em Bogotá, em Buenos Aires, São Paulo e no Rio de Janeiro, e é uma leitura muito bacana por quem se interessa por esses assuntos mais estratégicos do mercado. Enquanto isso, na sexta-feira foi divulgado um relatório do grupo de pesquisa NPD, que concluiu que entre julho e setembro desse ano, o Xbox One vendeu mais do que o PlayStation 4, revertendo o cenário que vinha sendo registrado desde o começo de 2016. Segundo a pesquisa, essa ultrapassagem de vendas do console da Microsoft é o resultado do lançamento do Xbox One S, que é uma versão mais parruda e mais compacta do Xbox One, mas o real desafio vai ser continuar vendendo mais do que o PlayStation 4 nesse final de ano, com as vendas de Natal. E falando em games, a Sony anunciou na sexta-feira que vai lançar cinco jogos pro Android e pro iOS até 2018. Eles vão ser feitos pela Ford Works, que é uma subsidiária que a Sony abriu no começo desse ano justamente pra investir no mercado de jogos pra celulares e tablets, e a Sony não quis comentar quais títulos ela vai lançar. E agora o assunto é o Twitter, que, coitado, ninguém quer comprar o Twitter. Quem escuta o loop matinal todo dia sabe que não faz muito tempo apareceu uma história de que o Twitter vinha conversando com várias empresas a respeito de uma possível venda, o que inclusive fez as ações da companhia subirem mais de 20% num dia só. Passados alguns dias, o Google, a Apple, a Verizon e a Disney disseram que não iam comprar o Twitter e só a Salesforce tinha ficado quieta. Eles tinham dado só uma indicação de que estavam meio na dúvida, e eis que na sexta-feira eles acabaram com o mistério e falaram que abandonaram as negociações. Por conta disso, as ações do Twitter, que já tinham voltado ao patamar de antes da alta de 20%, acabaram caindo outros 6% na sexta-feira, essencialmente deixando o Twitter valendo menos do que eles valiam antes disso tudo e ainda por cima ser interessados em comprar a companhia. E falando em empresas em apuros, na sexta-feira o Yahoo reativou o encaminhamento de e-mails lá no Yahoo Mail. Na semana passada eu comentei aqui que eles tinham desligado esse recurso no começo do mês para tentar segurar a galera que estava querendo trocar de serviço de e-mail, e na sexta-feira eles reestabeleceram um recurso voltando a afirmar que ele tinha ficado fora do ar por causa de uma atualização da plataforma. E agora eu vou falar da Samsung, que divulgou na sexta-feira uma nova estimativa do estrago que o Note 7 vai fazer nas finanças da empresa. Inicialmente eles tinham dito que o Note 7 ia comer 2,3 bilhões de dólares dos lucros da companhia nesse trimestre, mas agora o número oficial do estrago é de 5,3 bilhões de Obamas, ou seja, mais do que o dobro da estimativa inicial. E enquanto isso lá nos Estados Unidos, o Departamento de Transportes e a FAA baniram de vez o Note 7 dos voos. Citando o risco de incêndio, eles anunciaram que quem tentar embarcar com o Note 7, ligado ou desligado, na mão, na mala, despachado, seja como for, vai ter o aparelho apreendido, vai ser multado e também vai responder criminalmente. No final da semana passada, um funcionário do Google deu uma palestra lá na conferência Pub.com e anunciou que a empresa vai separar a plataforma de busca deles e vai passar a disponibilizar dentro de alguns meses uma espécie de segundo Google, feito só para dispositivos móveis. Esse segundo Google vai ter a capacidade de indexar conteúdos mais rapidamente e essencialmente vai ser melhor do que o Google tradicional e, conforme o tempo for passando, a empresa pretende fazer essa plataforma nova virar a principal plataforma de busca deles, enquanto a versão desktop vai passar a ter um papel secundário. Ainda sobre a companhia, na sexta-feira eles lançaram um selo de verificação de notícias numa tentativa de separar os posts que trazem fatos reais dos posts que trazem boatos de informações não confirmadas. Essa novidade vem na reta final das eleições para presidente nos Estados Unidos e também vem no momento em que o Facebook vem passando vergonha porque os algoritmos do site vem dando destaque para notícias falsas, por engano. Esse selo de verificação de notícias do Google News apareceu para os apps da empresa para iOS e Android nos Estados Unidos e no Reino Unido e logo logo eles devem começar a aparecer para usuários do resto do mundo também. E por último sobre o Google, o Evan Blesk, que vive vazando informações e dificilmente erra, falou na sexta-feira que o Google vai lançar ainda no primeiro trimestre do ano que vem a linha própria de relógios inteligentes, que até cheguei a comentar aqui no episódio 180 do Loop Matinal. Essencialmente, a linha vai ser composta por dois relógios com tamanhos e recursos diferentes e vão rodar o Android Wear 2.0, que o Google anunciou em maio desse ano, mas que apesar de ter alguns recursos bacanas, não parece ter motivado nenhum fabricante a lançar um relógio novo ainda nesse ano. E agora o assunto é o Instagram, que publicou na sexta-feira uma atualização do app deles para o Windows 10. Agora o app do Instagram é compatível com PCs e até com tablets rodando a versão mais atual do sistema operacional da Microsoft, o que é um desejo antigo de usuários de iPads e também de tablets Android, que chegou antes de todo mundo lá no Windows 10. E falando no Windows 10, um programador descobriu, fuçando nos códigos do sistema, algumas referências que apontam que a próxima grande atualização do OS vai chegar em março do ano que vem. Não faz muito tempo a Microsoft falou que o Windows 10 ia receber duas grandes atualizações em 2017 e parece que a primeira delas vem logo no primeiro trimestre. E fechando as notícias sobre a Microsoft, a polícia de Nova York fechou um contrato com a companhia e agora ela está distribuindo Windows Fones para os policiais da cidade. Segundo o site Senet, a Microsoft e o departamento de polícia trabalharam juntos para desenvolver aplicativos e recursos de segurança específicos para os telefones dos policiais, que a título de curiosidade estão usando agora as versões 830 e 640XL da linha Lumia. No final da semana passada, o Shazam anunciou que fez uma parceria com uma empresa chamada Vadio, que disponibiliza videoclipes para streaming. Como resultado disso, o Shazam pretende lançar um canal de videoclipes dentro do aplicativo, na verdade alguns usuários já estão conseguindo ter acesso a isso, e a expectativa da companhia é que eles deixem de ser só um app de reconhecimento de música e passem a ser lembrados como o app onde as pessoas vão para ouvir música. Essa parceria com a Vadio chegou para substituir os vídeos do YouTube que já apareciam lá dentro do Shazam, e parece que ela já está gerando resultado. Os dados iniciais apontam que as pessoas têm passado em média mais de 4 minutos interagindo com o app, o que é mais do que vinha acontecendo antes da parceria. Agora ó, atenção você que está de olho na segunda geração do Apple Watch. Na sexta-feira, a Apple marcou o lançamento dele aqui no Brasil para o dia 28 de outubro, junto da data do lançamento mundial do Apple Watch Nike Plus, que é uma edição especial do relógio feita para esportistas. A segunda geração do Apple Watch vai chegar aqui no Brasil custando a partir de 3 mil reais, que por sinal é o preço de partida também da versão modificada da parceria da Nike. Enquanto isso, para quem está querendo comprar um iPhone 7 Plus Jet Black, que está basicamente em falta no mundo inteiro, parece que os estoques estão começando a se normalizar. Na sexta-feira, pintou a informação de que o aparelho está, ou pelo menos estava, disponível na maioria das lojas da Apple nos Estados Unidos, tanto na versão de 128 quanto na de 256GB. Aliás, falando, nas lojas da Apple, ela começou a remover aquele cabo de segurança que prende o iPhone na mesa em alguns lugares. A Apple disse que acha que aquele cabo atrapalha na hora de mexer no aparelho, segurar legal, testar uma capinha, e que o benefício de testar direito vale o risco de algum mané tentar sair correndo com o telefone na mão. E para quem estava esperando pela opção de um iPhone desbloqueado sem associação com qualquer operadora americana, essa opção também ficou disponível na sexta-feira. Então, para você que vai viajar para fora no fim do ano e está pensando em comprar um iPhone, você não vai mais ter que ficar se preocupando em comprar um telefone desbloqueado de uma ou outra operadora. E por último, sobre a Apple, o Tim Cook está dando um rolê lá pelo Japão, ele publicou foto dele junto com o Shigeru Miyamoto jogando o Mario Run, e na sexta-feira pintou a informação de que ele se reuniu com o primeiro-ministro do país e prometeu que vai abrir um centro de desenvolvimento lá também. Ele vai ficar em Yokohama e tem previsão de inauguração para dezembro agora. E por último hoje, eu vou falar sobre a proposta de lei que foi aprovada na sexta-feira pela Câmara dos Deputados, que quer criminalizar o vandalismo de sites. Essa proposta prevê multa e detenção de até um ano para quem invadir e modificar sites sem autorização, e é uma espécie de complemento da Lei Carolina Dickmann, que já prevê punição para quem invade o que eles chamam de sistemas informáticos, mesmo se a pessoa não mexer em nada. Com essa aprovação da semana passada, o projeto de lei vai pingar agora lá na Comissão de Constituição, Injustiça e Cidadania, e caso ele seja aprovado lá também, ele vai ser encaminhado para análise lá no plenário. É isso aí galera, o Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, tamo espiadinha lá no apoia.se barra loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Como resultado disso, o chassã... Chassã. Essencialmente, essa linha vai ser composta por dois relógios com tamanhos e recursos diferentes. Recursos. Estava querendo trocar de serviço de e-mail e nas... E-mail. E-mail.